Música Execução de sentença coletiva de direitos individuais homogêneos pela Associação Autora é sujeito a condições, de acordo com a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento do colegiado foi de que o Instituto Constituição Viva, associação que figurou como autora de ação civil pública, pode propor o cumprimento de sentença coletiva na tutela de direitos individuais homogêneos. Mas essa legitimidade é subsidiária, sendo cabível apenas quando não houver habilitação de beneficiários ou o número destes for incompatível com a gravidade do dano, nos termos do artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor, o CDC. Desta forma, a terceira turma restringiu a legitimidade de uma associação para propor o cumprimento de sentença em ação civil pública ajuizada por ela. No processo de conhecimento, a Serasa e a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa foram condenadas a fornecer gratuitamente, entre outras informações, o histórico de consultas quando da prática do credit scoring, que é um sistema desenvolvido para avaliação do risco na concessão de crédito ao consumidor mediante a atribuição de notas. Em primeiro grau, o juiz determinou o arquivamento da execução movida pela entidade autora, por concluir que caberia a eventuais consumidores interessados a juizar o cumprimento individual da sentença. A decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Paraná, que determinou o retorno dos autos à primeira instância para o prosseguimento da execução. A Serasa recorreu então ao STJ e a relatora do recurso, ministra Anansi Andrigui, explicou que em relação ao credit scoring, eventuais esclarecimentos sobre os critérios utilizados para valorar informações pessoais e atribuir pontuações pressupõem prévio requerimento dos interessados, o que demonstra que este direito pode não ser do interesse de todos os consumidores, mas apenas daqueles que pretendem obter crédito e estão sujeitos à negativa devido à pontuação. A relatora esclareceu ainda que o artigo 100 do CDC previu hipótese específica e acidental de tutela dos direitos individuais homogêneos pelos legitimados do rol do artigo 82, que poderão figurar no polo ativo do cumprimento de sentença por meio da denominada recuperação fluida. Anansi Andrigui observou que no caso julgado, o Tribunal de Justiça do Paraná decidiu que a associação teria legitimidade para promover o cumprimento de sentença na qualidade de substituto processual dos direitos individuais homogêneos reconhecidos na ação civil pública. Mas, para a ministra, o acórdão violou parcialmente o artigo 100 do CDC porque não condicionou a legitimidade da associação às hipóteses previstas no dispositivo.